Olá, estamos com você mais um dia porque este é o dia que o Senhor Deus fez e este é o programa Abrindo a Bíblia um programa da Palavra de Deus aonde nós abrimos as Escrituras e o Espírito Santo, autor da Palavra Ele fala ao nosso coração é muito bom estar com você neste dia e nós estaremos hoje falando em várias passagens da Bíblia que falam de Jesus sendo a luz nosso tema hoje é este Jesus, a luz do mundo estaremos começando em Mateus, capítulo 4 depois estaremos em Lucas, capítulo 2 depois estaremos também em uma passagem de João, capítulo 1 e em outras passagens também como de 1 João, capítulo 1 que falam sobre a luz Jesus é a nossa luz que ilumina ou ilumina a nossa vida e hoje nós vamos estar falando neste tema mas não somente em uma passagem se você tem teu caderninho, tem uma caneta e você quer anotar esse estudo faça isso, pra você e eu entendermos melhor eu estou aqui já com o meu também, meu livrinho e eu tenho anotado e eu quero que você hoje entenda que o Espírito Santo quer falar com você com a intenção de te fortalecer de te ajudar de te fazer mais de trazer você mais perto de Deus fortalecer amolecer teu coração te ajudar fazer de você essa pessoa que Ele deseja que você seja amém eu louvo a Deus hoje pela parceria que o Ministério Abrindo a Bíblia tem com a Nelly Modas estou hoje com uma blusa muito bonita da Nelly Modas e estou aqui pra mostrar pra você que você pode ficar bonita também aí na tua tela você vai vir o contato da Nelly e você poderá acessar o número está aí 9, dígito 9 9136 382 e você poderá fazer uma visita pra loja dela eu quero mandar um grande abraço pra pastora Nelly neste momento agradecer a ela por essa parceria valiosa que o Abrindo a Bíblia tem com a Nelly Modas eu louvo a Deus também pela igreja evangélica Assembleia de Deus a qual eu pertenço uma igreja atuante uma igreja missionária visionária liderada pelo nosso pastor Jônatas Câmara uma igreja de excelência não somente em Manaus todo o estado do Amazonas mas também o Brasil e as nações e aí na tua tela você vai ver todo o contato da IADAM e também da Faculdade Boas Novas que é um braço forte da igreja evangélica Assembleia de Deus um braço forte na área da educação na área do ensino e o ensino superior então você vai ver na tua tela todo o contato da FBN e também da IEBN que é o Instituto de Educação Boas Novas e eu louvo a Deus pelos semeadores você que está semeando aqui colocando a tua oferta as tuas orações este é um solo fértil aonde produz quando você coloca a tua oferta aqui ela vai para a programação ela vai para levar vida vida de Deus através da sua palavra seja ela cantada seja ela através de louvores de mensagens ou de programas como Abrindo a Bíblia ela é levada a muitas pessoas e muitas são transformadas libertas curadas renovadas transformadas pelo poder da palavra de Deus e você faz parte quando você semeia quando você abençoa não com teu dízimo dízimo a Bíblia diz é na casa do tesouro na casa de Deus na tua igreja onde você congrega mas aqui a Boas Novas ela conta com a tua oferta voluntária uma oferta de amor que você pode sistematicamente abençoar tá bom? se você quer tornar-se um mantenedor deste programa e abençoar Abrindo a Bíblia tá aí na tua tela oportunidade tem o número aí da agência da conta bancária pra você ser um semeador junto a nós na tela vai aparecer agora um número pra você ligar pra nós no final deste programa nós vamos orar com você e a gente vai falar com Deus porque Deus é fiel ele existe ele é real criador de tudo e de todos nós e ele vai ouvir a nossa oração então se junte a mim você que é mãe você que está com uma causa no teu casamento no teu lar nas tuas finanças na tua saúde nós vamos chegar perto de Deus hoje nós estamos perto dele através da sua palavra mas a gente vai fazer uma oração eu convido você a orar comigo então não deixe pra ligar lá no último momento você vai ligar agora tá aí o número você já vai começar a falar com os nossos atendentes e dizer esta é a minha causa este é o meu pedido que eu preciso tanto de uma resposta e nós vamos orar juntos com você e por você tá bom? tá aí o número você pode fazer uso agora dele pra gente nós orarmos no final do programa nós vamos agora pra um breve intervalo não se esquecendo que o nosso tema é Jesus a luz do mundo nós vamos estar falando em várias passagens eu vou agora pra um breve intervalo mas eu volto daqui a pouco mais com você bem nós estamos de volta com você hoje eu quero dizer algo pra ti que você é o alvo do amor de Deus e você pensando em você Deus ele ergueu levantou este projeto de comunicação chamado Boas Novas sabendo que hoje você precisaria uma palavra então pensando em nós em você em mim em todos que estão expostos e que estão ligados a este canal que transmite Deus transmite Jesus e a sua palavra é que Deus levantou este projeto pra curar pra sarar pra libertar pra ajudar pra animar pra fortalecer pra dar vida pra dar vitória sucesso pra fazer tudo que ele deseja de bom e de maravilhoso na sua vida foi pensando em você que Deus levantou a Boas Novas nós vamos começar hoje falando neste tema Jesus a luz do mundo e claro que quando a gente olha no antigo testamento os profetas apontavam a Jesus não conheciam ele mas falavam dele porque eram profetas boca de Deus e Deus colocava na boca deles a palavra pra anunciar um desses profetas era o profeta chamado Isaías que era considerado um profeta messiânico porque ele apontava muito ao Messias a vinda desse Messias que era Jesus então ele falava para o povo olha essa palavra e claro se tornou um livro o livro de Isaías então ele não conheceu Jesus Jesus não veio na época que ele estava vivo ele era um homem como nós Isaías mas ele sempre profetizava e falava e quando o autor de Mateus escreve sobre essa luz obviamente ele está citando Isaías lá no antigo testamento quando Isaías falava do Messias como sendo esta luz a luz para as nações a luz que iluminava que ilumiava nos lugares de trevas e essa luz era a pessoa de Cristo o Messias mas veja o que Mateus no capítulo 4 começando com o versículo 14 diz assim para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas por intermédio do profeta Isaías Isaías disse o seguinte terra de Zebulon terra de Naftali caminho do mar além do Jordão Galileia dos gentios está referindo ao lugar geográfico aí ele fala essa palavra o povo que morava que jazia em trevas esse povo viu grande luz e aos que viviam na região e sombra na região e sombra da morte resplandeceu-lhes uma luz resplandeceu-lhes a luz aqueles que viviam a sombra da morte que viviam num lugar numa região que estava ali nas trevas para esse povo resplandeceu-se uma grande luz isso aqui está em Isaías capítulo 9 então Mateus está citando lá no antigo testamento palavra de um profeta Mateus viu essa luz essa luz era Jesus mas o profeta que profetizou não chegou a ver e ele está falando aqui daí por diante passou Jesus a dizer a pregar e a dizer arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus Jesus é essa luz que veio iluminar o mundo que jaz jazia e jaz hoje e vive na escuridão do pecado onde a luz a revelação aonde a luz chega ela revela Jesus que é a luz mas a luz de Jesus e da sua palavra revela quem nós somos revela o que nós estamos pensando revela o que nós somos interiormente as nossas intenções eu tenho anotado aqui que as nossas ele revela aqui traz conhecimento das nossas necessidades quando a gente chega perto de Jesus a luz dele a gente começa a entender e ver quão necessitados nós somos de Deus com carentes com pequenos nós somos com insignificantes com fracos frágeis limitados porque esta luz a luz de Cristo ela é uma luz da verdade uma luz da revelação dele mas também de revelar quem é exposta a essa luz que é você e eu quando nós nos expomos a luz de Cristo ele revela ele traz conhecimento essa luz traz conhecimento das nossas necessidades isso quer dizer de quem eu sou do que eu preciso do que eu tenho feito daquilo que na minha essência eu verdadeiramente sou então a luz traz esta revelação porque Jesus foi revelado Jesus veio ele veio para iluminar trazer a luz de Deus e essa luz ela é também a luz da verdade a luz de quem ele é a verdade de Deus do plano dele porque Deus tem planos bons e os planos estão na sua palavra então essa verdade esta luz ela traz a tona ela revela a verdade primeiramente de Deus em Cristo quem Cristo é a verdade da sua missão a verdade do seu poder a verdade das suas virtudes a verdade da sua essência a verdade de Cristo mas ela também traz a verdade do reconhecimento de nós nós somos deparados com a luz quando deparamos com a luz não podemos viver escondendo nada porque ela traz à tona também a nossa vida a verdade de quem nós somos ela é ela é exposta então a luz ela é a revelação traz revelação com ela vem a verdade de Deus nós vamos falar em outras passagens sobre este esta esta grande revelação essa palavra aonde nós entendemos que Jesus é a luz do mundo se você olhar isso aqui é Mateus capítulo 4 se eu fosse você eu anotava essa passagem eu li aqui de Mateus 4 começando com versículo 14 e fui até o versículo 17 mas se você quiser você pode abrir tua bíblia também comigo em Lucas no capítulo 2 e aqui também Lucas ele usa diferente um termo aqui para falar de Jesus ele não usa a palavra luz mas você sabe que a nossa luz hoje vem da onde ela vem do sol o dia é clareado o dia tem luz por causa do sol que Deus criou aquele sol Deus criou a lua Deus criou todas as todas as constelações e os estou esquecendo o nome aqui de todas Marte Júpiter todos o universo e ele criou o sol então a luz que você tem hoje que você está vendo aí se você está aí fora talvez dentro da tua casa talvez nem a luz esteja acesa porque a luz que vem da janela vai clarear a tua sala e olha o que Lucas fala de Jesus ele fala assim em Lucas capítulo 1 versículo 77 não é verdade? ele está falando aqui é um cântico de Zacarias Lucas ele registra esse cântico Zacarias é o esposo de Isabel que são os pais de João Batista que veio antes de Jesus abrindo o caminho para Jesus então ele canta esse cântico e fala assim tu menino será chamado profeta do altíssimo porque precederás o Senhor preparando preparando-lhes o caminho falando de João Batista o filho dele para dar ao seu povo o conhecimento da salvação no redimí-lo dos seus pecados graças a entranhável misericórdia do nosso Deus pela qual nos visitará vai vir ainda quem que vai vir? ele está falando de Jesus ele fala assim quem vai nos visitar? o sol nascente das alturas o sol que vem lá das alturas nesse sol que você acha tão maravilhoso que foi criado por esse sol nascente das alturas que é Jesus ele é chamado do sol nascente das alturas para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte para trazer vida para iluminar trazer revelação trazer verdade trazer reconhecimento trazer salvação para alumiar os que estão nas trevas que jazem e na sombra da morte e dirigir os pés pelo caminho da paz é isso que a luz faz ela faz você ver aonde você está indo você entra no quarto escuro aí você deixa ele escuro não porque se você deixar escuro você vai topar com um guarda roupa ou com um armário bater cabeça você liga a luz porque a luz alumia para enxergar e você poder andar os teus passos um carro à noite liga o seu farol agora é uma lei o farol está ligado agora de dia também mas à noite você enxerga porque senão você bate o teu carro ele alumia então esta palavra está dizendo que Jesus ele na nossa vida ele vai dirigir iluminar os nossos passos o nosso dia a dia onde que eu estou indo o que que eu estou fazendo para onde que eu estou me direcionando para que tipo de de vida e de projeto e de e de situação que eu estou e aqui está dizendo este Jesus que é chamado sol nascente das alturas que alumia os que estão nas trevas ele veio para fazer o que? para dirigir os pés dirigir os passos pelo caminho da paz que palavra tremenda anota aí essa palavra em Lucas capítulo 1 do versículo 79 78 na realidade 76 até o versículo 79 e 9 está falando aqui de Jesus mas agora a gente vai para uma outra passagem nós começamos em Mateus capítulo 4 versículo 14 em diante agora Lucas capítulo 1 do versículo 76 ao 79 vira aqui a página e você vai para João um outro também seguidor que andou perto de Cristo João um apóstolo amado todos eram apóstolos eram discípulos Mateus Lucas não andou como um apóstolo mas ele registrou ali no livro de Atos o autor de Atos e o autor deste do evangelho de Lucas interessante ele era um médico ele era um médico trabalhava na área da saúde mas ele registra também mas aqui João e Mateus andavam perto e aqui então João fala o seguinte olha que tremendo como João fala de Jesus ele fala assim que no primeiro no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus quem era o verbo? Jesus Jesus estava com Deus era Deus no início de tudo Jesus estava ali ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que se foi feito nada do que foi feito se fez Jesus estava em tudo ali na criação a vida estava nele e a vida era a luz dos homens que lindo Jesus é a nossa luz e aqui está mais uma vez sendo afirmado por um outro autor dos evangelhos são quatro Mateus Marcos Lucas João estamos lemos começamos com Mateus depois Lucas e agora João dizendo que este que fez todas as coisas a vida estava nele ele era a luz a tua luz e a minha luz a luz resplandece nas trevas porque tudo está escuro tudo está mal mas a luz resplandeceu essa luz que resplandeceu foi Jesus que nasceu e veio para nós ele desceu da sua glória para a escuridão deste mundo do pecado do mal e aí aqui fala resplandeceu e as trevas não prevaleceram contra esta luz houve um homem enviado por Deus o nome dele era João ele veio para testemunhar desta luz a fim de que todos crescem nele e acreditassem e viessem esta luz por meio dele ele João Batista não era luz mas ele veio para testificar da luz a saber a verdadeira luz vinda ao mundo ela ilumina todo o homem aqui é muito importante falar essa palavra todo porque Jesus não é exclusivo só de uma pessoa a bíblia diz em João 3 16 que ele morreu para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna então foi para todos que esta luz veio todos inclusive você que hoje está se sentindo sombrio triste parece que tem uma sombra sobre a tua cabeça e você sente aquela tristeza aquela escuridão no teu coração hoje Jesus é a luz e ele veio para iluminar os teus caminhos a tua vida e te trazer salvação ele é a luz a salvação é a luz dele porque quem não tem a salvação não está na luz Jesus veio para trazer a verdade ele é a verdade ele declara eu sou o caminho a verdade e a vida ele diz em outras passagens eu sou a luz do mundo Jesus diz isso então nós vamos entender essa passagem essas passagens nós vamos agora entender algo muito forte que a gente vai em outras passagens agora mas antes nós vamos agora em outra passagem que é João capítulo 8 que fala de uma mulher que ela ela se deparou com Jesus mas era uma mulher que tinha problemas era uma mulher adulta uma mulher que estava pintando e bordando errando pecando e aí ela tem um encontro com Jesus é interessante que quando você lê esta passagem que começa em João capítulo 8 no primeiro versículo quando você olha aqui em João capítulo 8 mas o versículo 12 já passou esse relato da mulher adulta Jesus está falando aqui que ele é a luz do mundo olha Jesus disse-lhes eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas pelo contrário terá a luz quando Jesus fala essa palavra ele fala de novo Jesus lhes falava dizendo de novo Jesus estava afirmando eu sou a luz é interessante que nessa passagem aqui está no mesmo capítulo da mulher adulta só alguns versículos depois aqui ele falou ser a luz mas nessa história onde essa mulher é pega em flagrante arrancada ali daquele leito do pecado jogada no meio daqueles escribas fariseus doutores da lei que eram tão corretinhos tudo bonitinho pronto para pegar uma pedra na mão para poder matá-la e apedrejá-la porque era isso que faziam com pessoas pega em adultério e eles estavam ali prontos já queriam acabar mas claro levaram eles para Jesus ela para Jesus porque Jesus estava ali pregando e falando eles tinham uma raiva de Jesus eles queriam testar agora queriam ver o que ele vai fazer com essa mulher como Jesus era amigo tanto dos pecadores porque ele veio para os pecadores mas ele também veio para aqueles que eram estavam ali que eram os doutores da lei que eram aqueles corretinhos né e eles estavam tentando testar Jesus e jogaram ela na frente de Jesus e falaram Jesus está aqui ela foi pega em flagrante adultério e a lei manda de Moisés diz que mulheres assim devem ser apedrejadas tu pois o que que tu dizes já pensou jogar isso no rosto de Jesus Jesus essa mulher tem que ser apedrejada tu sabe da lei e agora o que que tu acha dessa história e Jesus então a Bíblia diz está aqui na Bíblia não estou falando nada que está no meu diário estou abrindo aqui a minha palavra ela não é minha é a palavra de Deus e Deus na sua palavra diz o seguinte Jesus então levantou e disse antes de lhe falar isso ele estava ali inclinando se escrevia na terra com o dedo isso eles diziam atentando a Jesus para terem de que o acusar porque agora vamos ver como é que ele vai fazer com essa mulher porque se ele absorver ela então ele está indo contra a lei porque a lei fala para jogar pedra nela e matar ela e aí eles falam agora pegamos Jesus e Jesus ali quieto abaixado a Bíblia diz que ele estava lá com o dedo escrevendo na terra a gente não sabe o que ele estava escrevendo ali a Bíblia diz Jesus inclinando se escrevia na terra com o dedo mas eles insistiam na pergunta Jesus o que a gente vai fazer o que tu vai fazer então Jesus se levantou e disse-lhe ora aquele de vocês aqui nesse círculo aquele que não tem que não dentre vós que estiver sem pecado que seja o primeiro a atirar a pedra sobre esta mulher adúltera o primeiro de vocês aqui que está limpinho sem pecado nenhum que é santo puro sem pecado que nunca pecou sem pecado que seja o primeiro pegar uma pedra e apedrejar esta mulher adúltera e a Bíblia diz que eles ouvindo esta resposta acusados pela própria consciência foram se retirando um por um a começar por os mais velhos que eram aqueles doutores da lei sábios da lei até o último ficando só Jesus e a mulher no meio de onde ela estava nós vamos concluir esta história daqui a pouco mais porque a gente vai tirar uma verdade muito forte dela mas deixa eu terminar aqui Jesus veio então para ela e viu que ninguém mais estava lá além da mulher perguntou para ela mulher onde é que estão aqueles que estavam te acusando ninguém te condenou Jesus respondeu ela respondeu ninguém senhor então disse Jesus para ela eu também nem tampouco eu vou te condenar eu também não te condeno vai mas não peques mais não volte para esse estilo de vida se corrija se santifique mude se arrependa vai vai mas não peque mais e ela foi absorvida ela foi perdoada ela foi transformada porque ela se deparou com a luz a luz que estava em Jesus fez com que aquelas pessoas reconhecessem quem quem eles eram trouxe à tona o conhecimento do estado interior deles olharam para eles mesmo e viram epa aqui não tem nada perfeito porque a luz onde a luz está ela ilumina ela traz a verdade ela traz a revelação a luz chama-se Jesus se hoje você tem Jesus na sua vida você tem esta luz você não está na escuridão você não está andando desnorteado sem direção ele ilumina os teus caminhos a tua vida está sendo guiada por esta luz que chama-se Jesus porque ele diz eu sou a luz do mundo nós vamos voltar falando sobre essa passagem tá bom? porque a gente tem que respeitar aqui um momentozinho para a gente dar um pequeno intervalo mas a gente vai voltar já já com você daqui a pouco mais em João capítulo 8 daqui a pouco mais a gente vai para uma outra passagem mas daqui a pouco eu volto com você em João capítulo 8 estamos de volta com você hoje falando sobre Jesus a luz do mundo e Jesus teve um encontro com uma mulher uma mulher adulta pecadora fazia tudo errado não estava fazendo coisa certinha não mas Jesus vem porque ele é a luz e ele expõe porque quando ele fala aqui no versículo 12 já tinha passado essa história e fala assim Jesus falava de novo dizendo eu sou a luz do mundo aqui ele está dizendo que ele era a luz mas nessa passagem dessa mulher aqui ele nem precisou falar porque a presença dele desta luz já trouxe conhecimento no coração das pessoas olha só trouxe conhecimento das necessidades de quem eles eram e é isso que a luz faz a luz nos faz cientes das nossas necessidades quanto mais longe eu estou de Jesus eu não vou pensar eu vou pensar que eu estou bem não tenho problema nenhum eu não peco eu não erro eu sou perfeita eu sou boazinha posso estar cheia de pecado mas quanto mais longe eu estou de Jesus que é a luz menos eu vou enxergar os meus erros menos eu vou perceber o pecado que está dentro de mim mas quanto mais eu me aproximo de Jesus da sua luz da luz da sua palavra mais conhecimento dos meus erros eu vou ter mais eu vou reconhecer que tem um pecado ali da inveja da falta de perdão da crítica da raiva da intolerância da maldade da mentira da sensualidade não sei qual é o pecado mas quando a pessoa vai se aproximando de Jesus o conhecimento de quem ela é vai se tornando muito visível ela vai começando a ver quem ela é por isso é importante a gente andar perto de Jesus longe de Jesus longe da luz você não percebe é que nem você num quarto escuro aí você está com uma saia preta e está cheio de poeira e cheio de coisa de ácaro você está aquela sala está meia penúmbria porque tem um ditado que diz que todos os gatos todos os gatos são pardos na noite não tem assim uma cor definida a noite na escuridão tudo se parece todos os gatos são pardos você não consegue ver então você está naquele quarto naquela sombrio você não vê a sujeira na tua saia ou na tua calça ou na tua camisa aí você sai daquele quarto quarto escuro sombrio e você vai para uma luz a luz do dia na hora que você pisa lá fora naquela luz é revelado todo aquele ácaro toda aquela sujeira toda aquela poeira naquela saia você olha aquela camisa nossa está cheio de caspa sei lá de coisa você limpa porque a luz trouxe revelação daquilo trouxe conhecimento então a luz de Jesus na nossa vida faz a mesma coisa temos que andar perto de Jesus para a gente saber quem a gente é para a gente não ficar se achando porque quanto mais longe de Jesus eu estiver eu vou me achar eu estou perfeita eu estou maravilhosa estou tudo bem enquanto que não está tudo bem mas quanto mais me aproximo de Cristo da luz dele da sua palavra mas eu vou conhecer o conhecimento das minhas necessidades vou ficar ciente de quem eu sou de que eu não sou aquela coca cola toda que eu não sou perfeita porque a sua luz vai mostrar para mim a verdade da situação do meu coração da pessoa que eu sou interiormente é tão poderosa a luz de Jesus que ela consegue expor o meu interior não para envergonhar a mim para os outros não para mim eu começo a ver quem eu sou ele me faz reconhecer olha eu estou assim essa atitude não está boa sabe então é isso que Jesus faz a luz dele não acusa mas ela revela a luz também traz esperança essa mulher foi arrastada pelos homens naquele ciclo de pessoas ali jogada ali e aquelas pessoas com certeza já estavam pegando alguma pedra ali para começar a pedrejar porque na lei de Moisés falava que eles podiam fazer isso se uma mulher fosse pega em flagrante de adultério então estavam preparados já mas a luz de Jesus ali não somente trouxe revelação para aquelas pessoas de quem elas eram porque Jesus falou quem não tem pecado então atire e porque a luz estava lá cada um começou a ver conhecer que tinha erro mas essa luz trouxe esperança aquela mulher naquele momento não sabia que Jesus ia falar aquelas palavras naquele momento aquela mulher pensou eu vou morrer e comigo vai morrer os meus sonhos quem sabe ela tinha filhos os meus filhos vão ser criados sem mim vão ser órfãos eu vou morrer aqui apedrejada por um momento uma fração ali ela perdeu a esperança ela não sabia o veredito havia uma sentença contra ela uma sentença de morte mas Jesus estava ali naquela história e aonde Jesus está sempre haverá esperança você tem Jesus você tem esperança ah mas é caótico o meu quadro o meu filho está nas drogas tem esperança porque tem Jesus para ele ser liberto daquelas drogas ah mas tem uma situação muito ruim no meu casamento uma situação nas minhas finanças uma situação de enfermidade de dor de desesperança mas aonde Jesus está haverá esperança tem esperança para você tem Jesus na tua vida então você não pode dizer que não tem esperança porque aonde Jesus entra entra a esperança a esperança brilhou aquele dia na vida daquela mulher quando a luz proferiu essas palavras quem era a luz Jesus quando ele falou isso um por um daqueles que iam matar aquela mulher com aquelas pedras saíram a esperança chegou naquele momento porque aonde Jesus está ele está no teu lar no teu casamento na tua vida na tua família você está nele ele está em você você tem toda toda esperança de vitória de cura de transformação de resposta de bênçãos tudo isso é teu você pode esperar esperança em Deus Jesus é essa esperança Jesus é esta luz porque onde há luz há esperança Jesus trouxe esta luz para esta mulher aonde há luz há salvação essa mulher foi salva Jesus veio para salvá-la para tirá-la dali daquelas pessoas porque a Bíblia fala Lucas 2 32 uma luz para os gentios vamos voltar para Lucas aqui porque eu li só Lucas 2 76 em diante mas se nós olharmos aqui em Lucas vamos lá Lucas capítulo 2 vamos procurar comigo aí estamos abrindo a Bíblia Lucas 2 versículo 32 diz assim porque os meus olhos viram a tua salvação Simeão falou isso Simeão era aquele homem que trabalhava lá no templo um homem já velhinho quando Maria e José trouxeram um bebezinho Jesus para ser circuncidado para ser apresentado na verdade apresentado naquele templo para ser apresentado para Deus no templo perdão falei errado eles trouxeram Jesus e levaram para Simeão e ele fala assim os meus olhos viram a salvação a qual preparaste diante de todos os povos luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel Simeão viu ali que Jesus era a luz ele falou luz para os gentios luz para a revelação luz para a salvação Jesus é a luz do mundo isso quer dizer ele traz direção mas o primeiro benefício é a salvação da tua vida da tua alma Jesus salva ele é a luz do mundo ele é a tua luz cada pessoa tem essa luz para si ele vive na vida de cada um de nós eu não posso depender na luz do outro não é a minha luz porque Jesus é a luz da minha vida pessoal os meus filhos vão chegar no céu via minha luz não tem que ter a luz de Jesus na vida de cada um deles então essa luz é a luz que nos salva a luz de Jesus nos traz direção e aí aquela mulher começou a caminhar na luz Jesus falou vai pode ir mas não volta para aquela vida de pecado tua não a prostituição para o adultério vai e não peques mais hoje Jesus tem um convite para você para você sair dessa tristeza dessa depressão dessa desesperança dessa escuridão para você vir para a luz dele do amor dele do aconchego dele da palavra dele ele te ama ele quer iluminar a tua vida guiar os teus passos e ser o teu salvador pessoal eu vou agora para o último versículo para o último passagem falamos em Marcos Mateus 4 perdão Lucas 2 76 em diante Lucas 2 versículo 32 33 João capítulo 1 e depois João capítulo 8 tremendo né e agora vamos para a primeira João agora a primeira João é lá no final da bíblia se você for ali perto de apocalipse se você chegar em apocalipse vai um pouquinho para trás antes de chegar em apocalipse vai ter João mas é a primeira João primeira João 1 versículo 5 fala assim ora a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta que Deus é luz e Jesus é Deus então Jesus é Deus Deus é Jesus é um Deus que está Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo está falando Jesus é a luz e não há nele treva nenhuma se dissemos que nós mantemos comunhão se a gente fala né que a gente tem comunhão com o nosso irmão com a nossa irmã comunhão com né com ele mas nós andarmos nas trevas nós mentimos e não praticamos a verdade se a gente fala ah mas eu tenho Deus mas a gente não vive pra Deus não é pra casa de Deus que é a igreja não ama a palavra não lê não ora não busca a gente fala mas eu sou eu conheço pessoas que falam isso eu sou de Deus mas não lê palavra de Deus não vive pra Deus não se confessa o pecado pra Deus como é que pode dizer então é que ele está dizendo se nós dissermos que mantemos comunhão com ele mas a gente anda fora da comunhão nas trevas nós estamos mentindo e não praticamos a verdade agora se a gente anda na luz se porém andarmos na luz como Jesus está na luz como Deus está na luz nós mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus o filho de Deus nos purifica de todo pecado então quando uma pessoa está em comunhão na igreja ela está na luz porque quem está na luz está em comunhão um com o outro saiu da luz da palavra da luz de Cristo ela fica isolada sai da comunhão você está entendendo o que a Bíblia está dizendo pra você hoje Deus está mandando pra você hoje voltar pra comunhão de Cristo e a comunhão com os teus irmãos na casa de Cristo que é a igreja a igreja não é a casa do homem não é a casa de Deus ela é tem homens lá porque nós somos homens a gente é ser humano então a gente é pecador porque Jesus falou atira a pedra quem não peca aquilo não era bando de pecador aquilo era os fariseus os doutores da lei eram os irmãos lá da igreja então na igreja não tem ninguém perfeito então não vem na igreja pensando aqui tudo é luz a luz é Jesus agora as pessoas eu, você somos imperfeitos mas Jesus está falando vem assim mesmo pra esta luz se porém está na luz se porém andarmos na luz e como Jesus está nessa luz a gente tem comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus seu filho nos purifica agora se nós dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós porque Jesus quando ele confrontou aquele povo disse joga a primeira pedra pode jogar quem não tem nenhum pecado então ele está dizendo aqui se a gente que está ali andando com Jesus disser ah, mas eu sou uma perfeitinha não tem nenhum pecado Jesus está falando você está se enganando minha filha e a verdade não está em você mas se você e eu confessarmos os nossos pecados a luz que é Jesus ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados e de toda a injustiça é muito lindo, né? porque ele é luz e aonde ele está tem três coisas vão acontecer eu anotei aqui eu quero ser fiel a isso aonde há luz haverá a revelação de Deus aonde há luz haverá reconhecimento da nossa necessidade do nosso pecado aonde a luz de Cristo entrar haverá esperança para qualquer tipo de situação e aonde a luz está haverá direção lembre disso haverá revelação conhecimento de você mesmo haverá revelação de Deus da verdade e haverá a esperança e a direção que você e eu precisamos porque nós entendemos que Jesus é esta luz a luz do mundo a tua luz e a minha luz também amém? nós vamos agora para o nosso intervalo vamos voltar com você daqui a pouco mais em oração estamos de volta com você nesse momento a gente vai orar com você agora vamos orar com a Leda pela sua família libertação salvação a área financeira também todas essas áreas da sua família também a Fabiola porta de emprego libertação salvação familiar Jovelina pela sua filha Letícia que está fazendo tratamento ela está doente a gente vai orar com você tá bom querida? na verdade é a Jaqueline perdão a Jaqueline pede que nós oremos com ela pela Letícia a Rita Rodrigues por uma porta de emprego também situação financeira e ela pede pelo grupo de oração Casa de Davi vamos orar para a Ana Paula também o problema é que ela está no seu pescoço está inchado vamos orar para Jesus curar você Ana Paula curar também a Josete que está há cinco anos com uma depressão e se tratando com um psiquiatra na psiquiatria né? Josete é importante você entender da onde vem muitas vezes nós temos um problema que não seja somente espiritual ou emocional pode ser um problema físico que está desencadeando alguma química no nosso hormônio que pode causar também uma depressão mas existem outros tipos também agora para todos eles Jesus tem uma solução e ele é a sua solução a palavra de Deus é um livro tremendo que cura a alma salmo de 23 fala refrigera a minha alma e quando a gente está com depressão a gente precisa de esperança e a depressão rouba a esperança e Jesus é essa esperança então leia a palavra de Deus também Josete leia a Bíblia leia a palavra deixa Deus te curar ele refrigera a tua alma através da palavra dele a gente vai estar orando com você e por você pela Creuzarina que está no processo de separação do seu esposo vamos orar para Jesus restaurar este lar restaurar também e libertar dos vícios o Wallace libertação de vícios na verdade é da família das bebidas das drogas quem pede é o Wallace pela sua família Orleans pede uma porta de emprego fez várias entrevistas está aguardando vamos continuar querido você já fez a tua parte continua vamos orar com a Sueli pelo Pedro que teve um derrame o Pedro está no hospital Santa Tereza no Rio de Janeiro vamos orar por este por ele por ela orar pelo Ricardo pela sua restauração familiar e pelo Fábio pelo seu casamento pela sua vida financeira Pai amado Jesus a nossa luz nós te pedimos agora Jesus que tu venhas Pai fazer um milagre na vida de cada pessoa aqui apresentado venha de encontro com a Leda Ferreira e a sua causa com a Fabiola Senhor com a Rita Rodrigues com a Jaqueline na vida da Letícia Senhor venha tocar agora com cura venha agora Senhor abrir portas venha curar libertar venha fazer um milagre nessas famílias na família da Ana Paula Senhor venha curar ela deste mal venha Senhor curar a mente o coração as emoções da Josete repreendendo completamente essa depressão trazendo a ela alegria paz esperança e cura Senhor no seu interior Senhor nós oramos pela Creusarina pelo seu casamento pelo seu lar pelo Wallace Senhor liberta a sua família das drogas e da bebida Jesus liberta Senhor salva o Fábio o seu casamento restaura restaura a família do Ricardo abre portas para o Orleans Senhor hoje abre portas Senhor Jesus de emprego também Senhor na vida da Leda da Rita Senhor nós oramos Pai agora pela Sueli que pede pelo Pedro abençoa ele neste lugar está no hospital Senhor nós oramos que tu venha agora colocar a tua boa mão de cura em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus Amém Jesus é a luz fique nessa luz até nosso próximo programa se Deus assim permitir fique na paz